Esse jogo é o nosso jogo, então, se todos os planos anunciarem a vitória para nós, não interessa. Então, esse é o nosso objetivo, ganhar o 3 pontos hoje. E o outro time já vai ganhar o 3 pontos também, porque é um pouquinho joinha, né? Então, esse é o nosso objetivo, o 3 pontos, o 3 pontos, o 3 pontos e o 3 pontos, 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 o 3 pontos. E, com cuidado, é claro. Os primeiros 5 minutos, muito, o passo lá, pegar o povo, dar atenção no tempo todo, para matar a vitória da margem, então, não existe a gente, a gente acaba no reclamando, Se tiver oportunidade, matar a vitória da margem, mas não existe a gente, o 3 pontos, 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 o 4 pontos, o 4 pontos, o 4 pontos, o 6 pontos, o 4 pontos, o 4 pontos, o 5 pontos. Agora, 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 ela falta o comissão. Vou falar não, capitão. Um, dois, três 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 O que é isso? Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 É isso aqui, é isso. Obrigado. 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 Amém. 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 É pra hora! Aí é que eu vou pegar o balão! Já pra pôr! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.